Olá pessoal, vamos agora para a nossa aula 7. A gente vai agora para o nosso próximo capítulo. A gente vai para o capítulo 3 da organização e da direção e da gestão do SOIS. Estamos falando da Lei 8080-90, tá bom? Vamos lá. Bom, não esqueça de deixar o seu like, vai lá também no Telegram, vai no canal do Telegram. Lá você vai poder baixar todos os slides, desde a aula 1 até as aulas que a gente fizer, né? E ir lá também vai ter simulado, enfim, vai lá pessoal que está bem interessante. A gente está no segundo título, a gente está falando ainda do sistema da saúde, né? Do SOIS. A gente pulou agora para o terceiro capítulo, a gente está falando agora da organização, da direção e da gestão do SOIS. Bom pessoal, isso aqui começa no artigo 8º e ele é bem confusozinho, tá? Se você não prestar atenção, eu inclusive vou até abordar umas situações aqui. Ó, isso aqui gente, é diferente, porque se você fizer uma leitura muito rápida disso aqui, ou distraída, você não vai entender nada e você vai se confundir. Então eu estou aqui para não deixar você se confundir, porque a gente vai falar de comissão permanente, tripartite, bipartite, a gente vai falar das comissões intergestoras, né? Que são as bipartite e tripartite, são vários assuntos que você fica meio perdido. Então, vem comigo, eu vou explicar direitinho, tá bom? Eu separei aqui por tema. Primeiro, a gente vai falar sobre organização. Aqui a gente vai tratar da organização do SOIS, obviamente. Vamos lá? Artigo 8º, a detalhe. Como é muito assunto, a gente vai trabalhar essa videoaula só com a teoria e na próxima só questões. Por que você está fazendo isso, Alexandre? Porque a gente vai fazer uma maratona de questões, porque isso aqui é para você ficar na frente. Não entendi. As bancas botam questões desse tema justamente para você errar, porque geralmente as pessoas erram esse tema. O princípio é fácil, foi a nossa aula passada, mas isso aqui é bem chato de se entender. Então, as bancas botam isso aqui para separar os primeiros classificados dos últimos, tá bom? E é verdade, pessoal. Isso aqui é um tema bem chatinho, mas é bem interessante. Vem comigo. Ó, organização. Aqui a gente vai falar da organização. O artigo 8º fala da organização. As ações e serviços de saúde executadas pelo SUS, tá? Seja diretamente, o SUS prestando diretamente. Ou seja, o município prestando, por exemplo. Você marcando a ficha para ser atendido lá no SUS, no município. Ou mediante participação complementar da iniciativa privada, né? Um convênio que tenha como iniciativa privada, por exemplo. Marque isso aqui. Regionalizada, óbvio. Hierarquizada, óbvio. Isso aqui é um princípio a ler. É, princípios, né? Sim, são princípios. Regionalização e hierarquização. É verdade, são princípios. Não esqueça. O SUS, ele será... As ações de serviço do SUS, eles serão organizados de forma regionalizada, hierarquizada e hierarquizada em níveis de complexidades crescente, crescente, tá? Crescente, de novo. Crescente. Cai demais em provas. Despenca. Despenca. Crescente. Bom, geralmente, o município vai ficar com as coisinhas mais simples, né? De pronto atendimento. Quando precisar de fazer um transplante, por exemplo, uma cirurgia, o Estado, né? A parte do SUS do Estado vai fazer essas cirurgias mais complexas e tudo mais. Quando for uma cirurgia, né? De alta complexidade, certamente será um hospital, por exemplo, federal. Pessoal, eu dei um exemplo aqui, uma analogia, pra gente entender bacaninha esse assunto, tá? Por isso, a complexidade, ela é crescente, tá bom? Vamos continuar. Bom, aí pulamos pro artigo 9º. O artigo 9º, ele vai tratar da direção do SUS. Obviamente, nós sabemos que o SUS, ele é descentralizado. Então, ele vai ter várias direções, concordam? Claro que sim. Vai ter uma direção no município, uma direção no Estado, uma direção na União. Vamos lá. A direção do SUS é única, gravem isso, é muito importante, é única. É exercida em cada esfera de governo, pelos seguintes órgãos. Aqui a gente vai ver quais são os órgãos. A gente já sabe. União, né? Quando for a União, será exercido pelo Ministério da Saúde. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Caso não tenha uma Secretaria de Saúde, vai ser um órgão, né? Que façam, às vezes, equivalente ali, que façam as funções de uma Secretaria de Saúde. Então, Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Nos municípios, também pela Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Claro, se for no município, Secretaria Municipal de Saúde. Se for nos Estados ou Distrito Federal, Secretaria Estadual ou Distrital de Saúde. Então, é assim que é a direção do SUS, não podemos esquecer. Bom, temos mais artigos. Isso aqui é muito interessante. Os municípios poderão constituir consórcios. O que são consórcios, Alexandre? Simples. Imagine a seguinte situação. O município, né? Ele se une com outro município, com outro município, com outro município, com outro município. Se une e cria uma entidade chamada consórcio. Então, consórcio nada mais é, grosso modo, a união de vários municípios. Qual é a vantagem de fazer um consórcio? Um consórcio tem mais força. O consórcio tem personalidade jurídica. É importante mencionar isso. Imagine a compra de uma vacina. O município só vai comprar a vacina, por exemplo. Bom, é mais fraco o município comprar a vacina, né? É apenas um município e tudo mais. Mas quando municípios se unem, imagina, são vários, são 50 municípios, né? Vamos dizer, são 5 mil e tantos municípios no Brasil. Vamos dizer que 100 municípios se unem e montam um consórcio para comprar a vacina. Veja que o negócio agora é diferente. Veja qual poder tem esses municípios. São 50 municípios. Então, o consórcio tem personalidade jurídica. Ou seja, qualquer problema, o próprio consórcio responde, tá? É importante isso. Então, grosso modo, os municípios poderão constituir consórcios, ou seja, eles podem se unir. Grosso modo, eles podem se unir para realizar serviços, tá? Lembre-se disso. Toda vez que o município se unir, ou seja, constituir consórcios, sempre será para desenvolver em conjunto as ações e serviços de saúde que lhes correspondam. Ou seja, quando os municípios se unem para constituir consórcios, será para prestar saúde. Ou seja, a sua competência. Exercer a sua competência. Não pode exercer outra competência. É sim a sua competência de prestar saúde. Por que você está falando isso, Alê? Porque as bancas adoram confundir a gente. Elas postam que os municípios vão fazer consórcios ou não podem, tá? A gente sabe que pode. E vão fazer consórcios para arrecadar mais recursos. Não. A finalidade do consórcio, a finalidade da união dos municípios, né? Tudo junto e montando o consórcio, é para prestar saúde. Lembre-se disso. Não esqueça. Os municípios vão se unir para prestar saúde. Isso é um consórcio. O consórcio é para prestar saúde. Show. Parágrafo primeiro. Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais, Ou seja, esses consórcios intermunicipais, é entre municípios, né? É um consórcio só entre municípios. O princípio da direção única e os respectivos atos constitutivos disporão sobre a sua observância, né? O estatuto, por exemplo, vai dispor sobre algumas observações. Mas saiba que tem que respeitar a direção única. Então, mesmo sendo consórcio, tem que haver uma direção única, tá? Beleza? Da mesma forma que é o SUS padrão. Parágrafo segundo diz que no nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distrito. Isso aqui é muito óbvio. Inclusive, eu geralmente, né, dou aula de lei orgânica municipal. Lá tá escrito, ah, o município pode se dividir em distrito. E geralmente, quando o município se divide em distrito, Isso é pra quê? É para prestar melhor o atendimento, né? Algum serviço. É para prestar melhor os serviços municipais. Não só saúde, né? Quando a gente trata da lei orgânica municipal. Ou seja, qualquer serviço municipal é para prestar melhor. Se é parado ali no distrito, vai ser melhor atendido, obviamente. Mas aqui, ó, no nível municipal, o sistema SUS poderá organizar-se em distrito também, tá? De forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltada para a cobertura total das ações de saúde. Bem tranquilo, tá? Então, saiba que pode, sim, organizar distritos em nível municipal, tá, pessoal? As bancas botam em nível estadual, em nível federal, não. Distrito é só municipal, tá? Estado é outra coisa. Lá tem mesorregiões, tem regiões, tem umas separações lá. Mas não foquem nisso, não. Distrito é só município. Só município que tem distrito. Beleza. A ideia é integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações e serviços. Ou seja, de saúde, né? Prestar melhor a saúde. Grosseiramente, prestar melhor a saúde. Como qualquer outro serviço também. Vamos continuar. Bom, a gente vai falar agora, pessoal, das comissões intersetoriais. Como eu falei, existem vários assuntos nessa parte. Então, eu quero pegar um por um aqui para a gente não esquecer. Na hora que você for revisar, você vai entender. Então, essa parte aqui são as comissões intersetoriais. Então, o que são as comissões intersetoriais? Ó, serão criadas comissões intersetoriais, tá? Inter significa entre, setoriais significa setoriais. Setores, né? Entre os setores. Que setores? Vamos ver aqui. Eu vou explicar. As comissões intersetoriais de âmbito nacional, de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. Tá? Não esqueça. Isso fica em prova. As comissões intersetoriais, ou seja, as comissões entre os setores. Diversos setores. Por exemplo, o setor do trabalho, né? Eu vou dar um exemplo aqui que você vai gravar isso aqui direitinho. Elas são, no âmbito nacional, elas são subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. Não esqueça disso. Não é outra coisa, senão o Conselho Nacional de Saúde. Pessoal, essas comissões são integradas pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades e entidades representativas da sociedade civil. Não entendi, Alexandre. Vou explicar pra você. Imagine o seguinte. Imagine, pessoal. Olha só. Durante essa pandemia, imagine a seguinte situação. Nós temos o transporte coletivo. O ônibus, né? Na cidade. O transporte coletivo, ele tem caráter recencial. Ele não pode parar, tá? Aí, imagine o seguinte. Imagine as vacinas, né? E aí, vacinou as pessoas de mais idade. E aí, o que acontece é o seguinte. Esse setor de transporte urbano, né? Esse setor de transporte coletivo, ele reivindica essa comissão, né? Cria-se uma comissão para reivindicar onde? Junto ao Ministério da Saúde, por exemplo, a vacinação dos motoristas de ônibus, por exemplo. Pra defender alguma coisa ali, tá? É um exemplo. Mas aqui, mais à frente aqui, a gente vai ver quais são as atividades desses setores, né? Dessa comissão intersetoriais. Aí vem aqui um monte de atividades, tá? Vamos voltar lá, então. Qualquer coisa, volta um pouquinho a visual, hein? Mas não esqueça. Essas comissões, elas são integradas pelos ministérios e órgãos competentes, tá? E por entidades representativas da sociedade civil. Então, cria-se uma comissão. Comissão é o quê? Grupinho de pessoas, né? Bota aí, grupo de pessoas, grupo de pessoas de vários setores, entre setores, né? Botei errado aqui, setores, tá? Entre setores, ou seja, Ministério da Saúde, por exemplo, ou os órgãos competentes, e por entidades representativas da sociedade civil. Vamos continuar. Prago único. As comissões intersetoriais terão a finalidade, qual é a finalidade? Articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja a execução envolva áreas não compreendidas do Sistema Único de Saúde, do SUS. Isso aqui é pra abrangir ainda mais outras atividades. Às vezes o SUS se preocupa com a prevenção, com o saneamento básico, né? E aí, outros setores, outros setores, vão lá e discutem ali políticas, programas, para os seus setores, né? Para aqueles setores que estão sendo discutidos. Quais são os setores, Alexandre? Bom, aqui nós botamos aqui, ó, articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, comissões, grupos de pessoas, intersetoriais entre os setores, que abrange aí a sociedade civil e o Ministério da Saúde, né? Ou órgão competente. Abrangerá, em especial, as seguintes atividades. Quais são as atividades aqui? Atividade de alimentação e nutrição, tá? O saneamento e o meio ambiente. Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia. Recursos humanos, ciência e tecnologia. E saúde do trabalhador. E aqui está todo mundo ligado, tá? Então pense naquele exemplo. Imagine um exemplo do setor de transporte coletivo, indo junto ao Ministério da Saúde, pedindo que sejam vacinados, que dê preferência também, aos motoristas de ônibus, né? Porque eles exercem um serviço essencial, que não pode parar. Tá? Então imagine a seguinte situação. Então ali nós temos uma comissão intersetorial. Beleza. Mas aqui, ó, o mais importante é gravar quais são as atividades exatamente, ó. A ideia é criar essa comissão para trazer mais programas e políticas de saúde para essas atividades. Beleza? Vamos continuar. Bom, pessoal, nós temos também as comissões permanentes. Como eu disse, aqui a gente vai abordar vários assuntos. A gente viu as comissões intersetoriais, entre setores, né? E temos também as comissões permanentes. E toda vez que você vê a comissão intermanente, vê essa palavrinha, você vai lembrar no seguinte. Vai lembrar de ensino. Instituição de ensino. Tá? Ensino profissional. E superior. Como assim, Alexandre? Vão ser criadas comissões relacionadas ao serviço de saúde com as faculdades, por exemplo. Para criar-se estratégia, por exemplo, no quê? No ensino, inclusive. Tá? Ó, deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre o serviço de saúde e o quê? E quem? E as instituições de ensino profissional e superior. Pessoal, um tempo atrás, tiveram incentivo com a educação. E qual foi a ideia? A ideia é facilitar o acesso a faculdades, né? Relacionadas à educação. A cursos relacionados à educação. Por exemplo, curso de pedagogia, curso de professor, né? De matemática, de licenciatura. Enfim. A ideia é estratégica. Vou formar vários professores, tá? E vou facilitar essa formação. Então, tudo era mais fácil para você fazer uma licenciatura, por exemplo, era muito mais fácil. E isso, vou criar vários professores do mercado para atender a demanda da educação. Então, veja a relação entre Ministério da Educação e as instituições de ensino. Aqui é a mesma coisa. Vão criar-se uma comissão, pra quê? Para ter uma integração dos serviços de saúde com instituições de ensino profissional e superior. A ideia é justamente isso. Facilitar. Cada uma dessas comissões terá por finalidade. Qual é a finalidade? Propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos, continuada dos recursos humanos do sistema único de saúde na esfera correspondente, cada uma na sua esfera. Assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições. Além da cooperação técnica, obviamente. Mas a ideia é justamente o quê? A formação e educação continuada dos recursos humanos. Ou seja, uma especialização, por exemplo, agora pode haver nessa comissão, imagine, nesse exato momento, essa comissão está discutindo com as instituições de ensino, as faculdades, por exemplo, uma especialização em UTI, visto que a epidemia, muitos profissionais não tinham essa especialização, não tinham esse manejo todo com unidade intensiva. Então, quem vai gerenciar isso? As comissões permanentes. Toda vez que você ouvir a palavra comissões permanentes, você vai associar ao ensino profissional e superior essa ideia, sempre relacionado aos recursos humanos. Tá bom? Quando a gente vai fazer a questão sobre isso, a gente vai tocar nesse ponto que vai ficar muito mais fácil para você. Bom, vamos para mais uma. comissões, intergestores, bipartite e tripartite. Caraca, Alexandre, é muita coisa, por isso que eu quis fazer as questões separadas. Comissões são um grupinho de pessoas. Intergestores, inter é entre. Gestores são gestores mesmo, né, pessoal? Gestores, ou seja, secretário, o secretário de saúde, municipal de saúde é um gestor. Alexandre, mas tem bipartite e tripartite. Bom, bipartite vai ser município e estado. Ou seja, os gestores, né, leia-se gestores, obviamente, os gestores do município e do estado, dos secretários municipais e do secretário estadual, né, bipartite. Tripartite vai ser dos municípios, é uma comissão, dos gestores, né, uma comissão é um grupinho de pessoas. Pessoal, isso aqui, eu deixei lá no blog, vão lá no blog, se você tem dúvida sobre isso aqui, vai lá no blog que eu botei exatamente, botei até quantas pessoas são, quantos gestores são do município, quantos do estado e quantos da União, não cai na sua prova, mas eu botei lá e eu expliquei direitinho, tá, todo esse assunto aqui. Então, tripartite são comissões de gestores, né, do município, junto com os gestores do estado, junto com os gestores da União, tá, então, são a comissão aí de vários gestores. de vários secretários, vamos dizer assim. Beleza, ali. Então, bipartite é uma coisa, tripartite é outra. Sim, aqui, existe um decreto que trata sobre isso, mas a gente não vai falar sobre esse decreto agora. A gente vai trabalhar a nossa Lei 8080. A Lei 8080 não faz distinção entre bipartite e tripartite. Só tô dando um exemplo aqui pra você pegar legal, tá, mas a lei, a Lei 8080 não traz a diferença, então a gente vai pegar aqui o que elas têm em comum, tá, a lei traz aqui os objetivos dela, por exemplo, de ambas, tá bom? Vamos lá. As comissões intergestores, ou seja, entre os gestores, bipartite, ou seja, entre os gestores do município e do Estado, né, eles formam uma comissão, né, uma quantidade certa de gestores, por exemplo, e tripartite, ou seja, uma comissão que tenha gestores do município, gestores do Estado e gestores da União, são reconhecidas como foros, foros de negociação e pactuação entre gestores, tá, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde, do SUS. Beleza, vamos ver o que tem mais aqui. Comissões intergestores, bipartite e tripartite. Vamos lá. A atuação das comissões intergestores bipartite e tripartite terá por objetivo ambas, tá, então aqui a gente trata os dois como uma coisa só, tá, mas elas têm uma diferença, como a gente já viu. Bom, qual o objetivo de ambas, tá, e sem fazer distinção? Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos para gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde aprovados pelo Conselho de Saúde, tá, e aqui plano de saúde, pessoal, não é plano de saúde privado, não, é plano literalmente de saúde, é um plano de saúde, né, um plano para prestar o serviço de saúde. Então, decidir sobre aspectos operacionais, financeiros e administrativos. Essa comissão vai decidir sobre isso, esse é o objetivo. Outro objetivo das comissões intergestores é definir diretrizes de âmbito nacional, regional e intermunicipal. A banca geralmente tira, né, ah, é só nacional, é só regional. Não, é tudo, é âmbito nacional, regional, intermunicipal, as diretrizes. A respeito da organização das redes de ações de serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança, né, institucional e a integração das ações de serviços dos entes federados, né, os serviços e ações de saúde serão integrados, obviamente. Outro objetivo das comissões intergestores entre os gestores do SUS é fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, a saúde pode ser dividida por regiões, distritos sanitários, pode ser dividida a prestação, né, as diretrizes que vão ser seguidas nos distritos sanitários, a integração de territórios, referência e contra-referência e demais aspectos vinculados à integração das ações de serviços de saúde entre os entes federados. A ideia aqui é a integração entre os entes federados. Então, esses gestores, essas comissões desses gestores vão ter esses objetivos. Tá, pessoal? Não pode esquecer, definir diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, e integração de territórios, referência e contra-referência e demais aspectos vinculados à integração e ações de saúde. Bom, pegamos aqui um conceito básico, né? Não esqueça de fazer aquela revisão bacana, isso aqui cai em prova, isso aqui é interessante. Vamos chegar agora para a próxima? Vamos, o CONAS e o CONASEM. CONASEMES, né? Pessoal, eu vou deixar no comentário um vídeo, tá? Para você acessar o CONASEMES, né? Esse vídeo é a história do CONASEMES, é um documentário de vinte e poucos minutos para você entender o CONASEMES, é fantástico, vale muito a pena, tá? Principalmente se você é um defensor do SUS, o CONASEMES, ele, né, na história dele defende muito o SUS, tá? Bom, mas o que é o CONASEMES, Alexandre? Ou o CONAS, né? Vamos ver aqui, ó. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Primeira coisa que você tem que saber, é Conselho Nacional. Veja a moral, né? Por isso é CON, com esse N, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS. Aqui você vai ler, Secretário de Saúde, Estadual. Ou Distrital, tá, pessoal? Bota só Estadual aqui, mas é Estadual ou Distrital também, né? Beleza. E o CONASEMES, Alexandre? O CONASEMES é o seguinte, é o Conselho Nacional de Secretarias, né, Municipais de Saúde. CONASEMES. Ou de Secretários Municipais de Saúde, né? Secretários Municipais de Saúde. Conselho Nacional, ele é nacional, é importante, de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMES. Esse vídeo, eu vou deixar um vídeo sobre a história do CONASEMES, é bem interessante, vale muito a pena de se assistir, tá? Bom, esses conselhos nacionais, tanto o CONAS, né, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde Estadual, Estaduais, né? Quanto ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMES, eles são, tá? Vou botar de amarelo. Eles são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais, CONAS, e municipais, CONASEMES, para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social na forma do regulamento. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, tá? Esse aqui é o necessário para você pegar. Outro assunto que cai em prova, então, eles, o quê? Eles vão defender a saúde, tá? Eles vão tratar de saúde, obviamente, tá? São entidades representativas de entes estaduais, o CONAS, e municipais, o CONASEMES. O CONAS e os CONASEMES, né, o CONASEMES, eles vão receber recursos do Orçamento Geral Nacional da União, eles recebem recursos por meio do Fundo Nacional de Saúde. Aqui a banca adora, até risquei isso aqui, botei, né, um sublinhado, porque a banca adora mudar isso aqui. Bota qualquer outro tipo de fundo, tá? É Fundo Nacional de Saúde para auxiliar o quê? O custeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênio com a União, tá? Ainda pode celebrar convênio com a União. Esse dinheiro, esse recurso é para, né, suas despesas institucionais, pagar seus empregados, né, enfim, é para ganhar o aluguel, por exemplo, enfim, eles vão receber recursos da União por meio do Fundo Nacional de Saúde. Esse é o Conselho. Beleza, é só isso que a gente precisa saber. Bom, nós temos por último, agora, o CONSEMES. Que isso, Alexia, mais um? Viu, se você ler a lei, você vai passar batido, você vai, né, confundir o CONASEMES com o CONSEMES. O CONASEMES, como eu disse, que eu vou deixar um vídeo, ele é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. É um conselho, lá tem vários secretários de municípios de saúde nesse conselho. Show! O CONSEMES é o quê? São os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde. Não é um conselho nacional, tá vendo? É apenas o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. São reconhecidos como entidades que representam os entes municipais no âmbito estadual. o CONSEMES, ele vai, o quê? É um conselho de Secretarias Municipais de Saúde que vai representar os entes municipais no âmbito estadual. Enquanto, voltando aqui, enquanto aqui de vermelho, só para a gente focar no legal, enquanto o CONASEMES, ele é um conselho nacional, ou seja, de Secretarias Municipais, ficou preto, ficou escuro, né? É um conselho nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Esse conselho vai representar as Secretarias Municipais em nível nacional. É importante saber a diferença, só para a gente pegar legal, tá? Esse conceito. Porque às vezes, você lendo, passa batido. Acho que é uma coisa só. Beleza, então, o CONSEMES é o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais no âmbito estadual para tratar de matérias referentes à saúde, óbvio, desde que, só que tem um porém, o CONSEMES para representar no âmbito estadual, ele tem que ser vinculado institucionalmente, ou seja, no seu estatuto, ao CONASEMES. Não pode criar um conselho de Secretarias Municipais de Saúde? Ah, vamos criar um conselho de Secretarias Municipais de Saúde e vamos representar ali junto ao Estado, né, os nossos interesses relacionados à saúde. Não, tem que ser vinculado institucionalmente ao CONASEMES, ou seja, no seu estatuto tem que estar esse vínculo com os CONASEMES, tá bom? Ou seja, com os conselhos nacionais. O segredo está no N, né, pessoal? O segredo está no N. Esse N, vou voltar aqui, esse N representa nacional, tá? Só para a gente saber, para você pegar a diferença. Porque a ideia é mesmo, ambos são conselhos de Secretarias Municipais de Saúde, só que um é nacional, o CONASEMES, e o outro é municipal, mas representa junto ao Estado, se tiver vinculado aos CONASEMES, tá bom? Bom, como eu disse, vou deixar um vídeo bacaninha sobre os CONASEMES para você pegar legal essa ideia, é bem interessante ali, você vai aprender muita coisa sobre o SUS e é importante para a sua prova. Pessoal, chegamos ao fim, chegamos ao fim da nossa videoaula. Na próxima aula, a gente vai fazer uma maratona de questões, é isso mesmo, maratona, é muitas questões que a gente vai fazer, tá? Eu vou deixar as questões para você baixar lá no canal do Telegram, então vai lá no canal, entre lá no canal, lá tem todas as questões, todo o material para você baixar, tá? Se você não quiser ir lá no Telegram, você pode ir lá no nosso blog, lá eu deixei tintim por tintim, eu fiz um resuminho bacana, expliquei tudo e lá também tem as questões para você fazer, tá bom? Lá no nosso blog. O link está na descrição do vídeo, tá? E o link do canal do Telegram está nos comentários. Ó, me siga no Instagram também, qualquer dúvida, pode me chamar lá no Instagram. Obrigado pelo carinho de todos e a gente vai para a nossa próxima aula, a gente vai maratonar essas questões sobre esse tema específico. A gente viu que a gente aprendeu várias comissões, comissões permanentes, comissões bipartite, tripartite, a gente vai fazer questões sobre tudo isso na nossa próxima vídeo-aula. Te aguardo lá. Até lá. Tchau, tchau.